Agora, quanto mais velho eu fico, mais viciado eu fico no jogo, que é o caso do Woz, ou do Medieval Warfare lá. Esse não foi esse? Sabe o Tivory? Ah, esse Tivory. A única luta de espada. É bem legal esse, inclusive. Cara, eu sentava a bunda lá e ficava 10 horas. Caralho. É doentio. Sei como que é. Vocês ficam assim também, né? Hoje eu não fico mais tanto assim não. Hoje em dia, infelizmente, eu sento pra jogar qualquer jogo, daqui a pouco eu tô de saco cheio. Eu tenho 3 horas, 4 horas, no máximo, não aguento mais viver e olhar aquela merda. Esse é o problema de transformar o seu trabalho no seu hobby em trabalho. Aí você perde o hobby. É porque assim, eu não jogo por jogar mais, isso não acontece mais. Toda vez que eu tô jogando, é porque eu tô produzindo algo. Quando eu não tô produzindo algo, eu também não tô jogando, eu tô com as minhas filhas, tô, sei lá, brincando de boneca, fazendo lanche com elas, alguma coisa assim. É igual eu tocar piano, eu não tenho uma vontade de tocar piano por vontade, eu tenho que fazer vídeo. Eu entendo. É, exatamente isso. É um fenômeno. Como que esse negócio do piano, como que o piano não tá na sua vida, cara? Cara, o piano, meus primos tocavam, minha irmã tocava, aí eu queria imitar quem era mais velho. Aí eu comecei a tocar. Mas eu ia... Mas era difícil tocar piano. Então eu abandonava. Aí quando eu tava indo mal na escola, eu pegava e estudava piano. Pra não estudar... Porque eu prefiro estudar piano do que estudar... Matemática. Matemática. Isso aconteceu várias vezes na minha vida. Aí a última vez, isso é quando eu tava fazendo faculdade veterinária. Falei, isso aqui é uma bosta, né? A Embi Morumbi é uma bosta, a faculdade que eu tava. Tá me deixando mais imbecil. Não vou ganhar dinheiro. Aí eu voltei a estudar piano e abri o canal no YouTube e comecei a mexer com isso. Que dia, que você toca bem pra caralho, né? Bom, muito obrigado. Eu vejo que você toca umas músicas e eu falo, caralho, ele consegue tocar essa música? Entendi. É que pra mim eu achei que você era tipo um cara que passou a vida inteira estudando piano. Essa é a vibe que eu sinto, assim. Não, 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 não. Mas só uma coisa muito interessante é que... Que nem, eu tava fazendo faculdade veterinária e indo mal. Aí eu ia pro piano. Se eu tivesse fazendo faculdade de piano, eu ia falar, isso aqui é uma bosta, deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu cuidar dos animais aqui. Então o caminho da vida, ele vai fazendo a gente trilhar de uma maneira... Tudo que você tem é sempre insuficiente, vai pra outro lugar. É sempre assim. É sempre assim. Você nunca tá feliz com o que você tá fazendo. Nunca tá feliz. Que nem vocês acabaram de falar. Jogava videogame, era uma delícia. Virou um trabalho, virou um saco. Não é? É, não é um saco. Mas assim, eu não me prendo. Agora eu quero fazer outras coisas no meu lazer. Porque eu já tô, o videogame já é meu trabalho. Eu já falo sobre isso o tempo inteiro. Então é... Acho que é o fato de ser forçado a jogar. De ser forçado a fazer algo que você não necessariamente queria, estaria fazendo naturalmente. Você cria um sentimento de... Aversão àquela parada. Virou uma obrigação. É. Mas lembre-se de agradecer diariamente. Eu agradeço diariamente. O que que é melhor, ganhar os 800 dólares limpando a privada nos Estados Unidos? Ou jogar videogame e ganhar os dólares? Olha... O mesmo salário. É melhor jogar videogame, caralho. É. Eu sei. Não sei. Se for o mesmo salário... É, o mesmo salário é melhor que o videogame, né? É. Pode ser. É que eu acho que isso é uma... É que limpar as badalhocas. Mas aí eu não teria nenhum problema psicológico, tá ligado? Ah, também não. Porque limpar as badalhocas, parar das outras, tipo, é uma merda. Eu sei que a merda vai acontecer. Vou dar descarga, vai... Tipo, tem que esfregar. Não tem muito segredo. Tipo, não tem que ficar pensando toda hora. Puta, como que eu vou esfregar a merda amanhã? Não. É bom isso aí que ele falou. Sim. É bom. Não. A mãe vai esfregar com o pé. Porque gravar um vídeo, você tem que... Você gasta caloria pra caralho e desconforto. Como é que eu vou gravar o vídeo? Limpar fezes? Você já sabe. Ah, vou pegar uma espátula, dar uma raspadinha na badalhoca. Tem muito segredo. É, passar um pato purifico e dar descarga. Acabou.